Acho que é um ídolo, né, de muitas pessoas, acho que o jogador, na qualidade dele, conseguiu quatro vezes ser o melhor do mundo, então, acho que não tem comparações com ninguém, eu sempre gosto de ver também ele jogar, gosto de ver alguns lances dele, então, pra mim é um ídolo, um cara que, acho que onde a seleção da Argentina for jogar ou o Barcelona for jogar, com certeza muitas pessoas vão parar.